Costelinha, né? Samandelada, porra! E aí, Costela? Caralho, hein, Miguel? Vim falar do Costelinha, vim conferir, o moleque é brabo, é brabo pra caralho! Samandelada, hein, Costela? Aí, Brizó! Vítimo gostoso pra ela! Peraí, peraí! Senta bem, mama bem, foge bem que eu pago cem! Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Serve embrassar já era, perde a linha na hora Vou arrastar essa piranha quando eu for embora Quando ela tá doidona, se entrega de verdade Eu bato, 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 bato Eu bato palma pras piranha da comunidade Se me agradar, beleza, tô nem aí pra grana Mas pra gastar o meu dinheiro tem que ser piranha É mulher desse tipo que o Brizola gosta Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Serve embrassar já era, perde a linha na hora Vou arrastar essa piranha quando eu for embora Quando ela tá doidona, se entrega de verdade Eu bato, 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 bato Eu bato palma pras piranha da comunidade Se me agradar, beleza, tô nem aí pra grana Mas pra gastar o meu dinheiro tem que ser piranha É mulher desse tipo que o Brizola gosta Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, mama bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, fode bem que eu pago cem Senta bem, nossa, benzina do examen